Um jovem de 26 anos foi preso após agredir a mãe e o padrasto, nesse caso, foi em Goiabeira. O motivo seria por herança. A delegada Lília de Cález, da Polícia Civil, falou sobre o assunto. Uma ocorrência de natureza de conflito familiar, de violência doméstica, uma ocorrência que acontece muito normalmente nesses feriados prolongados, desta vez lá no município de Goiabeira, com um nível de violência um pouco maior, então esse cidadão que nós autuamos em flagrante pela tentativa de homicídio, pela lesão corporal qualificada, ele acabou sendo autuado porque ele tentou, após uma discussão com a mãe, ele acabou tentando feri-la, assumiu o risco de ceifar a vida da mãe, tentando golpeá-la com uma faca no pescoço, mas essa senhora recebeu o apoio, a ajuda do companheiro, que acabou também sendo fortemente agredido fisicamente por esse cidadão, pelo autuado, que o golpeou várias vezes também com vários socos no rosto, causando lesões nos olhos dele, e a vítima também, a mãe do autuado, ela também ficou bastante pressionada, principalmente já teve um corte profundo na mão quando ela foi tentar se defender do filho e ele foi impedido pelo companheiro da mãe e fugiu, mas acabou sendo capturado quando ele procurou também um atendimento médico e nessa prisão foi apresentado aqui na delegacia de plantão e eu fiz o flagrante e ele está hoje sendo encaminhado para a unidade prisional e ficará à disposição da justiça. Durante o oitiva dele, ele alegou durante todo momento que não se lembrava de nenhum ato violento dele contra a mãe e contra o companheiro da mãe. Então ele alegou que bebeu e que não lembrava absolutamente de nada. Essa foi o que ele alegou em sua defesa durante o ditão agatório.